Três FIVs e todos os embriões eram aneuplóides. Devo tentar mais uma vez com meus óvulos? Ou melhor, tentar com óvulos doados? Tenho 43 anos. Uma ótima pergunta. E é aí onde eu sempre digo para as minhas pacientes, olha, o problema da gente... A gente sempre quer engravidar na primeira, né? Mas o grande problema é... Doutor, antes de começar, doutor, qual é a minha expectativa de resultados? Qual é a minha expectativa? Doutor, eu tenho 43 anos e tenho 7 blastocistos. 5 ou 6 blastocistos. Eu esperaria que talvez um seja bom. E os outros 4 ou 5, eu esperaria que sejam alterados. Então, é uma dificuldade entre qual é a minha expectativa e quando a paciente começa o tratamento. Dizer para essa mulher, por exemplo, de 43 anos, olha, é esperado que você talvez, desde o começo, precise conseguir 5, 6, 7 embriões ou que precise fazer duas captações, porque uma mulher de 43 anos, é extremamente difícil conseguir 7 embriões. Eu tenho pacientes com ótima receboleira e não chegamos a tudo isso. Mas se planejamos a estratégia, olha, eu digo, vamos para o próximo passo depois de 3 captações, por exemplo. Mas tudo depende da expectativa. Não conversamos expectativa com o médico, aí vem essa pergunta. Vale a pena? Depois dos 40 anos, qualquer mulher, qualquer mulher que diga o que vale mais a pena, custo-benefício, todas, ovo doação. Todas. E parece duríssimo, mas se você pergunta, vale de uma coisa é... Como que foi? Teve 6 embriões no total. Melhor tentar com ovo doado, se a gente tiver custo-benefício, depois dos 38, todo mundo deveria tentar com ovo doado. Então, né? Porque custo-benefício, você vai conseguir. 6 óvulos doados de uma mulher de 32 anos são muito mais potentes, ou seja, potencialmente, muito maior chance de gravidez do que talvez uma mulher de 38 com 8. 10. Né? Sim. Mas não podemos... Não é só uma questão de o que é mais fácil, né? Como que é mais fácil a gente querer engravidar com os óvulos. Mas tem que saber qual é o esforço. Não é só a quantidade, né? A qualidade... Não é. Tem que ver. Não dá pra explicar o que é a probabilidade, diz ela, que teve 6 embriões total, mas, assim, foi um resultado fantástico. Fantástico esse resultado. Ah, e teve todos alterados? Ok. Aí tem que ver ou tem que discutir com o seu médico. Mas eu, quando eu tenho embriões, o difícil é, doutor, eu tive um único embrião e não sei quantas vezes vou tentar. Ah, talvez deveria tentar 6 FIVs. Uma mulher que numa única FIV teve 6, eu, em geral, converso muito bem com pacientes pra ver qual é o caminho. A decisão não é do médico, a decisão é do casal. Mas tem que ter claro as expectativas. Por favor. Sim. Até mais.